Ao que tudo indica a sinopse do episódio efêmero indica que nesse episódio pode acontecer uma suposta revelação de identidade do Cat Noir Algo que a Ladybug tenta evitar há muito tempo e dessa vez ela não terá escolha Já que o mestre celestial Suhan vai colocar muita pressão em cima da Ladybug Se a revelação de identidades for mesmo real, o que pode acontecer? E como a Ladybug vai encontrar o Cat Noir já que ela não sabe quem ele é? Eu tenho algumas teorias que podem responder essas perguntas Então se você quiser descobrir, assista esse vídeo até o final E aí, ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Efêmero é o episódio 22 dessa quarta temporada E depois que sua sinopse foi revelada, ele se tornou um dos episódios que os Miraculous estão mais ansiosos para assistir Já que segundo sua sinopse, pode acontecer uma possível revelação de identidade nesse episódio E quando o assunto é revelação de identidade, os Miraculous vão à loucura Eu já fiz um vídeo falando sobre esse episódio aqui no Youtube Então assim que acabar esse vídeo, corre lá para vocês assistirem porque ele está repleto de teorias Vamos relembrar a sinopse desse episódio e logo após começar a criar as teorias Sinopse O que aconteceria se Ladybug e Cat Noir descobrissem suas identidades secretas Para derrotar um vilão, Ladybug convoca nove super-heróis Quando tudo que ela precisava era o Cat Noir e seu cataclismo Mas ela não pode ligar para ele porque ainda não conhece sua identidade secreta O Guardião Celestial dos Miraculous descobre que esta situação não pode continuar É muito perigoso deixar o Miraculous do Gato Preto na selva para um estranho Se a Ladybug quiser permanecer uma Guardiã Ela deve encontrar uma maneira de dizer ao Mestre Suhan quem é realmente o Cat Noir Alguém tem que saber controlar Diante desse ultimato, o que a Ladybug fará? Bom, primeiro ponto A sinopse não está afirmando que vai acontecer a revelação Eles estão fazendo uma pergunta Mas isso não quer dizer que não possa acontecer uma revelação de identidades Mas esse ponto de interrogação no final acaba com todas as expectativas Como a Ladybug fará para contar ao Mestre Suhan quem é o Cat Noir Se ela não sabe quem ele é e não pode ligar para ele Bom, a sinopse revela que Ladybug irá convocar nove super-heróis E eu acredito que o Vipérium estará entre esses heróis E até onde nós sabemos, ele é a única pessoa que sabe a verdadeira identidade do Cat Noir e também da Ladybug Vimos lá no episódio Wishmaker, no finalzinho do episódio O Luca acabou descobrindo a verdadeira identidade secreta dos heróis E não revelou para nenhum deles até agora que ele sabe esse segredo Então minha teoria é de que nesse episódio o Luca vai ver toda essa situação E vai tentar ajudar a Ladybug de alguma maneira E eu acredito que o Luca pode tentar encontrar o Edwin em sua forma normal Ou em sua forma de super-herói Para levá-lo até a Ladybug Já que ele é a única pessoa que pode fazer isso O Vipérium vai ter que falar tudo o que ele sabe para a Ladybug Ou para o Mestre Suhan Já que o Vipérium barra a Luke é a única pessoa que sabe esse segredo do Cat Noir Ele vai ter que ligar para ele e dizer que a Ladybug está precisando da ajuda dele urgentemente Existem três possibilidades de teorias para esse sumiço do Cat Noir Primeiro, ou ele desistiu de ser o Cat Noir temporariamente Não quer se transformar de jeito nenhum Ou ele está sendo o akumatizado desse episódio E por isso ele não apareceu Pois não dá para ele ser o herói e o vilão ao mesmo tempo Ou então o Gabriel Agreste está desconfiando que o Edwin é o Cat Noir E para ter a prova disso ele decide trancar o seu filho na sua casa Para que ele não consiga sair E assim ele conseguirá a prova que ele precisa Agora, se a revelação realmente acontecer E o Cat Noir for obrigado a revelar sua identidade para a Ladybug Como seria depois disso? Eu acredito que o Mestre Suhan veria que a Ladybug não conseguiria sozinha Sem o Cat Noir e nem sabendo sobre sua identidade Então eu acredito que no final da batalha O Suhan usaria uma magia que faria a Ladybug barra Marinette esquecer de tudo no final Como na sinopse eles não estão afirmando e ainda estão fazendo uma pergunta Essa revelação pode ser temporária Como efêmero tem alguns significados como passageiro temporário ou algo de curta duração Se essa revelação de identidade realmente acontecer Provavelmente será algo temporário que será consertado nesse mesmo episódio Por isso eu acredito bastante nessa minha teoria De que o Mestre Celestial usará uma magia que apagará a memória da Ladybug E ela esqueceria de tudo que aconteceu nesse episódio Ou somente sobre a identidade do Cat Noir Eu acredito bastante nessa teoria Já que vimos lá no episódio Furioso Fu O Suhan usando uma magia que conseguiu repelir o Akuma Afastando ele para longe E aí o que vocês acharam dessas minhas teorias Deixem aqui nos comentários Lembrando que tem outro vídeo aqui no canal Falando várias informações sobre o episódio 100 Então corre lá para assistir Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous